Sempre que eu passo eu deixo um recado Não estou poupando o que eu faço Puts não falam de imediatos de estragos Eles têm imediatos de estragos Não é possível de só ficar longe Eu estou voando, estou voando tipo um drone Querem pra eu emprestar fláster com o long Eu aprendi do que eu sei é long Não me atrapalham quando eu estou na zone Não me atrapalham, man, é nigga blown Nigga be drippin' and smell like a long Shorty be callin', she just wanna go Eu sou o papo, ela é minha mãe maceira Sou muito evil, ela quer ir bailar Me off the sheets, eu tomo escuta lira Toda touca tipo é uma mira Eu estou de jovem, sou fascista na vida Estou a lançar parras, não falo de Adidas Estou a lançar jams da vida pra primas Já são toas, livro baloa Não é street fake, mas tua body nas ruas Eu sou famoso, ela quer ficar nua Eu sou famoso, ela quer ficar nua Pra mim Eu to a banca, isso não é BC Estou muito longe, isto não é facin' Estou muito longe, isto não é facin' Se eu falo de amor, é só olhar pra minha cara Eu amo essa cena e não é no lie Estou sem pro fire, eu não sou um lighter Rafferty, se amou like a rider 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 Não perde tempo sem minha namorada Ela é uma rola e também é uma writer On some rocky shit, I be fucking this shit On some cocky shit Sempre nas firas que eu vou a police Ela tá implorando pra entrar no place Ela tá implorando pra entrar like please Eu tô curtido, tipo, eu sou the weekend shit Eu tenho a informação, on some wiki shit Eu tô a partir mais direto de um trippy shit Trippy shit, eu tô a fuduar com essa trippy shit E eu tô a aguentar com essa trippy shit E não tô a aguentar com essa trippy shit Eu tô a aguentar com essa trippy shit Revelacionar tipo só claro Nenhum direção não tá de novo faro E os fakes tão ficando e diz fora Rapprater shit, I Rapprater 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 Rapprater Rapidinho . Rapidinho. Rapidinho . Rapidinho . Electricinho .